Doutor Fibra. José Seródio. José Seró quem? Seródio. Saúde. O senhor é especialista em quê? Eu sou especialista em legislação de trânsito e direção defensiva. O que é pior e mais perigoso? Dirigir bebendo, dirigir digitando ou dirigir recebendo um belo boquete gostoso? Tá, tá. O nosso código, ele já tem no artigo 165, não é isso? Já previa esse problema do álcool, não é isso? E o arquivo 69 do boquete gostoso? Não, não tá previsto ainda. O que é martelinho de ouro? Bom, martelinho de ouro, né? E piruzinho de prata. Tenho 30 anos e vivo conflitos internos e por vezes choro lágrimas de crocodilo no meu quarto, ouvindo biquíni cavadão. Qual a minha direção? O artigo 165 prevê também a proibição de dirigir drogado. Cavalo de pau, comente. Desde que seja feito no local próprio. Cavalo de Troia, justifique. A gente pode lembrar aí do Brad Pitt, né? Pau do cavalo, por quê? Se eu estou na pista da esquerda, dou seta para a esquerda, vou para a pista da direita, sou xingada verbalmente pelo motorista de trás. Troco de pista, dou seta para a direita, faço uma conversão na esquerda. Em que momento o senhor percebeu que eu não estou apta a dirigir? Desde o primeiro momento. Estou ouvindo uma rádio e começo a tocar Jorge Versilo, como me defender? Cantando junto com ele. Completa a frase, quero me dar de cara o velho, amor. Tá ferrado. O senhor não conhece Ivete? Capô de fisca, tenho. Uma estrada, devo manter os faróis acertos ou posso usar um sutiã de bojo? A melhor defesa para uma fechada é um puta que pariu, vai tomar nesse seu cu? Ou uma perseguição implacável que termina com um ou ambos no final do penhás? É, é não levar adiante. Qual o limite de velocidade de uma rodovia e qual o som do piado de uma cotovia? Racha é a modalidade preferida das lésbicas? Acredito que sim, não tá? Por que quem dirige Kombi fica sempre com o braço para fora? Aliás, é uma irregularidade, tá? De acordo com o artigo 252, é infração de trânsito. Eita, caramba, não sabia não. Estou com uma família no quilômetro 389 da BR-1 e levo um pesco-tapa bem forte de uma senhora que está guiando o caminhão com porcos. Respiro fundo para me acalmar, mas o cheiro dos porcos é ácido e começo a tossir. Minhas pastilhas caem na boca enquanto a senhora ria. Como faço para cuspir na senhora e preservar as pastilhas? Complicado. Entrei no ônibus e vi a placa. Fale com o motorista apenas o indispensável. Porém, estou fazendo uma dieta de carbo, onde a batata é totalmente indispensável. Comecei a falar para o motorista, batatas, batatas, batatas. Até que o motorista colidiu com o caminhão um pasme repleto de batatas. Qual é a diferença entre necessário e preciso? Não tem resposta. Muito obrigada, doutor. Não, doutor. Não, doutor. Não, doutor.